E aí galera, ó, o Alize veio me conhecer aqui, ó, Mossoró, veio dar uma recepção aqui representando o pessoal aqui de Mossoró, veio de táxi aí rapaz, ó, chico mais, né, bacanizado, tá vendo aí galera, temos amizade pra tudo que é canto, vem conhecer a gente aí, vem aqui no Porto, aqui no Porto da Sal e Mossoró, aqui no Rio Grande do Porto, mais um amigo que era, agora já é amigo conhecido, já conheceu mais aí, E aí ele aí, tudo de bom aí, muito prazer conhecê-lo, um amigão aí, tá com nós junto aí, acompanhando o Zida aí, valeu Alize, um abraço meu querido